Leran Antimor, o subacandidato José Ramos Horta, no Francisco Guterres Luoló, tem que garante paz. Não resolve impasse política, bem-he eleito no dar presidente. Durante a conferência imprensa, Sábado Nenê e a sede nacional Pantecla Padilhi, Major General Reformado Leran Antimor, o subacandidato presidente da República José Ramos Horta, no Francisco Guterres Luoló, bem-he eleito no povo, deposita confiança no dar presidente da República, tem que garante paz, estabilidade, não resolve impasse política, hija Timor-Leste. Boca resolve o problema, se ele não é que ele atravessa o seu quanto agora. O essencial é que ele tem que criar paz, unidade e aí tem que arreglar, não é mais importante. Ou com raio, não é, ou consciência, ou responsabilidade. Sentido de estar, não é mais que tem guia. Lá, hoje, a noite de cadeira, a noite de osso, osso em cadeira, cadeira osso. A noite de dano, ele se prejudica, ele tem geração do irmão e do futuro. E agora nós estamos em Páscoa, a apela vai ter líder, a apela vai ter a comunidade de toma, intelectuais, ato a moto, o retenimento da saúde. Ler declara, nela é inimigo, o líder cedete. No selá sai a oposição, banine a maluco resistência, cera. Depois de campanha, o tamo enganche a cera, cem buca malucarec, cem buca malucarec. Há, o, bá, nem benbedeite. Há, o, bá, 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 nem benbedeite. Há, o lá é inimigo, há, lá coi a oposição, banine a maluco lidereta. Tamo nenê Moganseu, dengatate, há o ney é dilema, n succeede laira. Maisor general reformado ne apela. Ocuna insira, ato assume responsabilidade. Ode oca de reinê, o consciência, no sentido de Estado. Júlio de Jesus, RTTOL. Terte ali.